Você vê. Não, foi um bagulho assim mesmo. O último papo que a gente teve foi... Ele ia ver com esse cara que tu falou. Ia falar pra ele, pra ele ver com o chefe dele, se rolava o caralho. Porque assim, tem o lance de... Por exemplo, pode pá. Vocês não fumam maconha todo o programa, tá ligado? Não tem maconheira aqui todo o programa. Não tem. Lá no Flow tem. Todo o programa tem o maconheira. O dono é, né? O dono. Então aí tem que ver. Você acha que isso atrapalha o programa de vocês? Eu acho que eu não tô nem aí.